Dia 26, hein? Nunca estamos realmente sozinhos. Dia desfavorável para todos os signos. Devemos estar atentos com as informações que vão chegar até nós, para filtrar aquilo que realmente é verdade, para evitar briga, estresse, ave maria. A tendência do ciclo é estarmos mais nervosos e irritadiços. Portanto, façam escaldapés com manjerona e sálvia para estimular a concentração, sabe? Na numerologia temos o 5, que promove criatividade, movimento. A cor de hoje é branca. O aroma é patioli, adoro. Anjo, poiel. Deus que sustenta o universo. Amém. Horário legal do dia, 18h20, 18h40, Salmo 144, o cristal e pirita, o banho é melissa. São Tano e São Joaquim e São Pantaleão de Nicodêmia. É o de hoje, São Santos. Hoje, dia de nanã, buruco, adoro. Número da sorte, 10. Harmonize sua casa, enchendo de planta lilás e dormindo com lençol lilás. Decreto. Eu sou o poder de concentração. Concentrar, concentrar, concentrar. Beijo, Santana. Adoro.